E é isso mesmo, até o momento um pouquinho mais de 60% do público-alvo foi vacinado. Sobre este assunto eu converso com a coordenadora municipal de imunização, seja bem-vindo ao AmazonSat. Esse número é um número preocupante, não é verdade? Isso, nós continuamos com a nossa campanha, ela foi estendida agora até o dia 3 de julho e é a última prorrogação que nós vamos ter. Então, diante da dificuldade e da baixa procura que nós tivemos, o Estado se posicionou com mais essa prorrogação para que a gente possa acessibilizar para essa população que ainda não foi. Quais são as medidas que vocês vão adotar a partir desse momento? Então, nós estamos fazendo a vacinação em todas as nossas unidades básicas de saúde. Nós estamos trabalhando em conjunto com a pesagem do Bolsa Família. Durante a pesagem tem que ser realizada a atualização do cartão das crianças e aí a gente faz o reforço com a vacina da campanha também. As nossas unidades que não tem sala de vacina, nós continuamos mandando a vacina diariamente para essas unidades pelo menos de duas a três vezes na semana para que a população ali daquela área possa buscar o serviço e não fique desprotegida contra a gripe. Ok, muito obrigada pelas informações. Então, fica o convite para quem ainda não se vacinou procurar um posto de saúde e realizar e se imunizar. Lana Francis de Boa Vista, Roraima, para o AmazonSat. Não esqueça eается. Não esqueça que continuamos.